Música Estamos de volta aqui com o Ranchinho do Sinhar, mais uma vez aqui pela Rádio Jornal. Quem está apresentando para vocês hoje é a Luciana Santos, a cantora Luciana Santos. Ela acha que virou apresentadora agora, mas não, ainda é cantora, tá bom, gente? A gente só está aqui tapando o buraco do Fábio, né, Drake? O Fábio está... Você está tapando o buraco dele? Não, vocês. Não, vocês. É porque eu faço só a parte da frente, aí vocês fazem a parte de trás, tá bom? Então você tampa o buraco da frente, a gente tampa o buraco de trás, entendi. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, né, gente? Estamos recebendo hoje aqui o Tiago Manzoni, ele que é biólogo e mestre em ciências. Olha só, é isso mesmo. É isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado para estar aqui com a gente hoje, por ter trazido tanta cerveja boa, porque além de biólogo e mestre em ciências, ele também é mestre... Cervejeiro. Cervejeiro. É assim que fala, né? Isso mesmo. Da Ruffer. Ruffer. Exato. Ruffer Cervejaria. Cervejaria ali de Itupeva, primeira cervejaria da cidade. Que já tem alguns anos, né? Tem, tem 14 anos. Completou 14 anos agora em setembro. Maravilha. Mas a gente já vai conversar mais aqui com o Tiago. Quero também apresentar para vocês aqui o nosso amigo Jota Maia Araújo, ele que está hoje agora de carreira solo, né? Isso mesmo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Aqui do Ranchinho do Sinhar. No Ranchinho do Sinhar. E você trouxe também um músico aí para estar te acompanhando hoje. Como que é o nome do músico? Lucas. O Lucas. Professor de música da aula aqui na cidade, sim. Aqui em Datuba? Sim, exatamente. Ele dá aula. Muito bom saber. Estou precisando, viu, aprender. Violão, teclado, piano. Ah, que tudo. E voz também. Maravilha. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? E cantar muito para a gente também, né? Sim, se Deus quiser. É isso aí. Vamos lá, Tiago. Conta para a gente aqui a sua história. Um pouquinho aqui na universidade, né? Como que você se formou? Por que que você se formou em biólogo? E depois mudou totalmente aí a profissão? Pois é. Você é novinho, tem quantos anos? Tenho 44. É nada? Tenho 44 anos. Sério? Assim, 79. Meu Deus, eu estou velha e mal acabada, viu? Não, não, não. Eu estou velha e mal acabada. Eu acho que são os antioxidantes da cerveja. Então eu preciso beber mais. Vai fazer bem. Vou. Bom, eu me formei em ciências biológicas em 2000 e alguma coisa. Depois dos 40, eu não lembro mais de quanto tempo faz. Acho que foi em 2002. E eu escolhi essa profissão pela minha paixão, pelo meu amor, pela natureza, pelos animais. Eu gostava muito de estudar, né? Quando eu era novo, tinha uma revista do Jacques Cousteau. Não sei se é da sua época. Ou se você chegou a ler. Mas era uma revista que... A gente ia na banca de jornal, que hoje nem tem mais, né? Nem tem mais. E comprava a revista e lá falava sobre a vida marinha. E eu adorava. Eu fazia coleção disso daí. Pode até ter sido na minha época, mas eu acho que eu não era muito focada nessa parte, né? Nessa parte, né? Pois é. Então passou batido pra mim. E de vez em quando eu fazia umas presepadas com a minha mãe. Chegava com pombinha quase morrendo em casa. Meu Deus. Pra cuidar. Mas de início eu queria fazer veterinária, né? Mas aí eu fui conhecendo a biologia e fui me apaixonando pela área e resolvi fazer ciências biológicas, né? E nunca havia imaginado que eu iria de cara entrar numa sala de aula. Porque não era inicialmente talvez a minha vocação ou não me via com essa vocação, né? Mas quando eu entrei na universidade eu me encantei com os professores de lá. Eram ótimos professores, falavam muito bem. E eu falei, nossa, eu queria fazer isso que eles estão fazendo aí. E aí eu lembro que no primeiro semestre cheguei pra um dos meus professores. Ele era um professor bem corpulento, né? E aí eu perguntei pra ele assim, Professor, o que que eu preciso fazer pra ser que nem o senhor? Ele falou o que? Gordo? Dei risada, né? Falei, não, professor. Ele falou, não, brincadeira. Brincadeira. Ó, você precisa estudar, fazer mestrado. Começa com uma iniciação científica, faz mestrado, vai pro doutorado. Mas o mestrado já vai te dar habilitação pra você entrar numa universidade e ser professor numa universidade. E aí eu fiquei com isso, né? Preciso fazer uma iniciação científica. Isso foi no primeiro ano. Segundo ano comecei uma iniciação científica na Universidade de São Paulo, ali na Faculdade de Medicina. E fiz iniciação científica do segundo, no terceiro, do segundo, até o último ano da universidade. E aí já engatei o mestrado na área, né? Naquela época eu estudava nutrição clínica, né? Eu fazia cultura celular e tal. E eu acabei me apaixonando. Eu saí dessa parte da zoologia, da ecologia que eu adorava e descobri a bioquímica, a biologia celular. E aí eu comecei a lecionar na universidade. Depois de ter me formado, ter terminado o mestrado, eu fiquei por mais ou menos uns de 10, 12 anos lecionando, né? Disciplina como bioquímica, a biologia celular. Até que eu também, no meio do caminho, acabei descobrindo a cerveja. E a cerveja, ela tem tudo a ver, né? Com as áreas que eu acabei estudando, que eu fui me especializando. A bioquímica, a biologia celular, cultura celular. Que, na verdade, quando a gente faz uma cerveja, a gente prepara um meio de cultura pra cultivar o fermento, a levedura, né? A gente alimenta esses micro-organismos pra eles... Na verdade, não somos nós que fazemos a cerveja, né? São as... é o fermento, é a levedura. Eu só tenho o papel de deixar ela feliz, né? Nutrir esse ser vivo, microscópico, pra ele transformar ali o meu líquido açucarado em cerveja. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu falei, eu vou virar a minha chave, né? Eu vou pegar toda essa minha bagagem que eu tenho com a pesquisa, com a universidade, com aquilo que eu vinha estudando. Eu já vinha fazendo cerveja em casa, né? Eu venho das panelinhas, né? Era cervejeiro caseiro. E aí, fui procurar emprego na área, né? E, coincidentemente, fui na Hofer, que foi a primeira micro-cervejaria que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica, porque há muito tempo atrás não era comum, né? Se ter micro-cervejarias. E aí, eu consegui entrar lá como auxiliar de produção, trabalhei por um ano como auxiliar de produção e depois fui promovido para mestre cervejeiro lá da Hofer. E estou lá até hoje. Então, tem hoje cinco anos que eu estou lá na cervejaria. Bacana. Para você chegar onde você quer, você tem que ter processos, ter processos, né? Tem que caminhar. Isso. Tem que ter paciência. Um degrau de cada vez. Tem que... Às vezes, para... No meu caso, eu tive que dar um passo atrás, para poder progredir. Obviamente que eu me preparei para isso. Exatamente. O importante é o seu foco, o seu preparo. Em uma hora vai dar certo e deu certo. Exato. Graças a Deus. Valeu a persistência, né? Pois é. Assim como o Jota Maia, né? Estamos recebendo aqui o Jota Maia também. E a gente estava conversando um pouquinho aí, né? Nos bastidores, né? Que você começou, você parou, agora está voltando. Então, tudo tem um tempo, né? Uma fase, né? Então, agora você está voltando, e está voltando com tudo, né, Jota? Olha, realmente, eu estou... É o que eu pretendo, é o que eu quero. Você entendeu? E estou vendo as portas se abrirem, né? De uma forma gradual, que eu não esperava. Como eu falei, eu não tinha comentado com ninguém, só vivia comigo mesmo. E eu comecei. Aquela luz lá dentro, sabe? Aquela esperança. Eu digo, poxa vida, eu vou abraçar, eu não vou deixar passar. Claro. Sabe? E você mostrando algo ali no carro, dando uma palhinha para a maioria das pessoas e tal. E todo mundo gostando. Do adulto ao jovem adolescente. Tem pessoas que dizem, meu... É que a gente está falando do Jota Maia, cantor aqui, mas ele é Uber, né? Sim. E aí, ali, ele conhece muitas pessoas, e as pessoas também acabam conhecendo o talento do artista, cantor, que acabam incentivando ele também a voltar. Mas você começou lá atrás, né? Isso, eu comecei em 93... 92. 92. Quantos anos você tinha? Pode falar ou não? Posso. Se não puder falar, a gente abre uma cerveja da Ruffer aqui. Olha, se não me falha a memória, era 30, 33 anos, mais ou menos isso. Correto. Eu acho que o primeiro trabalho, quando saiu, eu estava com 30... Então, quando você era pequenininho, você não se via cantor? Não. Não? Não. Aconteceu nos 30 anos. Não, não. Ah, tá. Você... A sua pergunta é de quando eu comecei a cantar, na realidade. Isso, sim. Ah, sim. Eu comecei a cantar por volta dos meus 10, 12 anos. E comecei a me interessar com os 14. Na roça. Lá no campo. No sertão, no vestido. Você é do Nordeste, de onde você é? Isso, cearense. Cearense. Nasci na cidade de Alto Santo, mas atualmente a minha família mora lá na cidade de Quixeré, região jaguaribana, Serra Chapada do Apodi, com o Rio Grande do Norte. Agora, eu nunca fui para o Ceará, não conheço lá, mas tem muitas coisas lindas para a gente visitar lá. Visita Fortaleza, que você vai gostar. O que fez você sair de lá e vir para cá? Para São Paulo. Para São Paulo? É. A música. A música. Isso. Como eu falei, eu já cantava lá em Fortaleza, frequentava alguns barzinhos e também fazia showmício. Que antes podia, né? Agora não pode mais postar. Exatamente. Então, a Rádio Dragão do Mar lá em Fortaleza, que era filial da Globo na época, creio que ainda é. Então, eu estava sempre acompanhando, entendeu? Os shows. Aí, dali, eu parti também para show de caloros na TV. Você já participou de vários show de caloros, né? Isso. Aqui em São Paulo foi só um, com o Raul Gil. Aí, de lá eu vim, eu digo, sabe de uma coisa, eu vou para São Paulo. Minha sorte está para lá. Aí, eu cheguei em setembro de 89 em São Paulo. Aí, surgiu a única música que eu sabia, sertanejo, e eu achava muito linda quando eu ouvia lá em Fortaleza, era Fio de Cabelo. Isso, então, gente, xeroró. Porque eu cantava, o meu estilo era outro, não era sertanejo, porque eu não conhecia. Mas eu cantava Zé Augusto, eu cantava Giliade, eu cantava Amado Batista. Ah, são músicas maravilhosas também. Fábio Júnior, eu cantava Gessé, Porto Solidão, era uma música... Nossa, a música é linda. Você entendeu? José Augusto, por exemplo, tem aquela... Todo sábado é assim... Exato, eu cantei hoje para o Jota P. Maravilhosa. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois, é o dia mais difícil de sem você. Entendeu? Muito bom. Por aí, sabe? Ó, deu vontade de ouvir você cantar aí com instrumentação e tudo mais. Pode cantar para a gente? Sim, claro. Depois a gente conversa um pouco mais. Estamos aqui para isso, né, Luca? Chico do Sinhá aqui pela Rádio Jornal para vocês. Vamos cantar uma música do meu trabalho, né? Que foi feito. Minha Alma Chora. Minha Alma Chora. É uma música lenta, mas... Se der vontade de chorar, eu tomo a cerveja aqui, né? Porque ele não trouxe cerveja gelada. Poxa vida, hein, Tiago? É, foi mal. Quando estou com você, me sinto tão feliz, se fazemos amor, queremos sempre bis. Quando chega a hora de você ir embora, meu coração entristece e minha alma chora. Sei que ao meu lado você não pode ficar, porque em outro lugar tem alguém a te esperar. Juro não vejo a hora de te ver novamente, me atirar em teus braços e te amar loucamente. É isso aí, deixa eu chamar para vocês aqui o Cato Supermercados. Que tal fazer suas compras no Cato Supermercado? Oh, coisa boa, supermercado da família, que tem todos os produtos que você procura com o melhor preço e o melhor atendimento. Sempre com carne, açougue e também a parte de hortifruti, tudo fresquinho. Ah, e tem a padaria também. Loja 1, Avenida Presidente Kennedy, 1241. Loja 2, Volta e Pimentel, 279. O Instagram e o Facebook é Cato Supermercados. E o site é www.catosupermercados.com.br. E agora para vocês, a Casa das Embalagens. E aqui na Casa das Embalagens de Limpeza, você encontra, claro, o produto exclusivo da Flashlimp. Produto de qualidade para você que não quer perder tempo na hora de limpar a sua casa. Você tem muitos afazeres, filho para escola, banco, mercado, compra. Tem que vir para cá porque tem a linha completa da Flashlimp e os seus acessórios também. Acabou, quebrou, tem para trocar. Mas dificilmente quebra, né? Porque é produto de qualidade. Aqui não é xing-ling, não. Produto bom, preço justo para você. Então, minha amiga, você que vai fazer aquela limpeza na sua casa, precisa de praticidade, rapidez. Olha aqui que maravilha. Tem todos os produtos. Pode vir comprar que você vai fazer economia. Mas às vezes você não consegue sair, dá uma ligadinha nos telefones que estão na sua tela. Quem sabe eles entregam para você. Já aproveita e faz sua compra de tudo de limpeza que você precisa. E para o comércio também. Então, onde que é Flashlimp? É na Casa das Embalagens de Limpeza. Vem para cá você também. Muita música aqui hoje no Ranchinho do Sinhar. E também muita cerveja, hein? Vamos tomar cerveja hoje, Jota? O que você acha? Você bebe ou não? Olha, eu aceito o convite, mas eu tomo outra coisa. Cerveja não. O que você toma? Eu tomo... Cachaça? Não. Eu tomo suco, eu tomo uma taça de vinho. Sério? Cerveja não? Cerveja não. Ô, Glória, vai sobrar bastante para mim hoje. Porque eu estou sabendo que você trouxe para a gente, né? Sim, presente aqui para vocês. Para a gente, vírgula. Não, nem vem, nem vem. Eu ouvi muito bem a hora que o Tiago chegou e falou. Olha, eu trouxe todas essas cervejas aqui da Rôfer para a Luciana. No seu sonho, né, gata? Que é o bastante, né? Que é o bastante, né, Lu? Agora você se formou mestre cervejeiro. Cervejeiro, de tanto tomar cerveja e aí chegou na Rôfer. Como que foi? Olha, eu fiz alguns cursos de capacitação, né? Curso superior para mestre cervejeiro aqui no Brasil. Eu conheço um que é na Unicesumar, que é um curso tecnólogo de dois anos. É um curso superior de tecnologia cervejeira. Tem algumas instituições que dão curso de pós-graduação. Então, assim, profissionais da área, por exemplo, como biólogo, químico, farmacêutico, biomédico, né? Essa área biológica e química, normalmente são os profissionais que acabam tendo, vai, uma melhor formação para seguir a carreira de mestre cervejeiro. Não que outras carreiras, outras profissões não sirvam para isso. Serve? Você vai fazer um curso de capacitação para isso, né? Mas essas áreas são mais afinadas com a carreira de mestre cervejeiro. É, agora? E aí a faculdade, a universidade que a gente tem para a área mesmo é fora, né? A Alemanha tem, na Inglaterra, Estados Unidos, né? Mas eu não tive a oportunidade de ir para fora estudar, né? Então, eu estudei aqui no Brasil mesmo e fui fazendo, né? Os ensaios, os testes em casa, as brincadeiras, né? Fazendo lá nas minhas panelinhas. Mas eu aprendi mesmo, foi ali na hora que eu consegui entrar na área, ali como auxiliar de produção, lá na Hofer. O que um mestre cervejeiro faz? Especifica para a gente aí, com detalhes aí, o que que... Qual que é o seu... O mestre cervejeiro faz. Além de beber, você bebe? Ah, um pouquinho. Você bebe? É, porque se bebe eu faço amizade, se não, não. Ela está interessada, ela está interessada na área. Não, desculpa. Não, você bebe vinho, eu vou deixar, vou deixar. Eu já tenho você como amiga, só em ouvir você no programa. Não, você é meu amigo porque você toma vinho, né? Então, tudo bem, deixa assim. Bom, o mestre cervejeiro, ele é o profissional que vai cuidar da cerveja, desde a matéria-prima até a hora que entra no copo do cliente. Então, ali na Hofer, por exemplo, eu faço as compras, eu escolho a matéria-prima, eu faço cotação dos insumos, faço as compras, coordeno toda a equipe lá. Ah, eu tenho uma equipe, quer dizer, eu não faço cerveja sozinho, né? Tem sempre uma equipe por trás, porque são várias etapas durante o processo de produção e não dá para fazer tudo sozinho, né? Então, faz a coordenação. E o mestre cervejeiro, ele vai elaborar as receitas das cervejas, né? Vai elaborar as receitas, vai acompanhar o processo de produção, ele que é o responsável ali por coordenar todo ali o processo. vai acompanhar posteriormente o processo de fermentação, porque você primeiro produz inicialmente, eu acho que eu falei do líquido açucarado, né? Sim. O líquido açucarado que eu estou falando é o mosto cervejeiro. E como é que ele é feito? A gente pega o malte de cevada, cozinha, faz um cozimento de uma forma simples, tá, gente? Porque, não de forma técnica, mas o cozimento, né? Você cozinha ali a cevada, o malte de cevada em água por um tempo, onde você extrai ali da cevada o açúcar. Você converte o amido, que eu acho que o telespectador que está aí ouvindo, né? A pessoa que está nos escutando, o amido é um açúcar, é um carboidrato. Ele está ali, por exemplo, presente na batata, no milho, na mandioca, no arroz, no feijão e na cevada. Aí a cevada passa por um processo de malteação, né? Onde ela vai ser ativada, vai para esse processo cervejeiro. E aí, durante o cozimento, eu promovo a quebra desse amido em açúcar mais simples. Então, eu saio de um líquido que não é doce, para um líquido que é doce, né? Que aí a gente associa esse sabor doce com açúcar, né? Então, eu estou quebrando o amido. Estou digerindo o amido, tá? Para quê? Para que a levedura, o fermento no processo de fermentação, consiga transformar esse açúcar no álcool, nos aromas e sabores que a gente vai ter na cerveja. E aí, você aprova. Ô, Lu. Você que aprova. Lu. Oi, eu. Dá para eu tomar creatina com cerveja, então. Tomar vergonha na sua cara. Creatina precisa de carboidrato para sugar melhor. Não é? É, então, mas na cerveja, ó, essas cervejas aqui têm carboidrato, mas é pouco. Ouviu? Não é muito, não. Não, ninguém precisa saber de você, não. Só uma desculpa, né? É. Quer saber se tem uma cerveja. É. Quer saber se a cerveja está aí prontinha para ser... Consumida, né? Consumida. Ingerida. É isso aí, Lu. Olha, mas eu tenho certeza que vocês que estão vendo a gente aí, que também estão escutando. Quem está vendo, principalmente, né? Essas garrafinhas aqui, ó, na mesa. Deu água na boca, né? Vontade de beber, né? Ô, diretor, coloca uma lá no congelador para mim, por favor, até o final do programa a gente bebe. Vou pensar no seu caso. Ah, muito obrigada. Jota Maia. Sim. Vamos cantar? Vamos. Ó, no começo lá a gente estava conversando, você falou que quando você veio para cá, você conhecia poucas músicas, né? Mas, cantava bastante Chitãozinho e Chororó. Fio de cabelo, não? Evidências? A primeira que eu conheci sertaneja, lá no Ceará, foi Fio de Cabelo. Fio de Cabelo. Isso, exato. Eu achava bonita, né? Aquela, na hora que entrava a segunda voz, tudo de caracas. Que coisa linda, né? Canta uma conhecida aí que o pessoal vai ouvir lá em casa também e vai cantar junto com você? Evidências? Nossa, essa é boa, hein? Isso é um clássico, né? Da música sertaneja. Com certeza. Eu tenho ela como clássico, porque todo mundo canta, todo mundo regrava. Sim. Porque é uma música gostosa, é uma música que encanta e toca e é gostosa. Música boa nunca sai de moda. Nunca sai e nunca cai de moda. Tá sempre em evidências, que é o título da música. Ó, o jogo de marketing aí, ó. Música boa. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois me entrega. Faz o tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer voltar pra mim. Evidências aqui na Rádio Jornal, diretamente do Ranchinho do Siná. Esse é o Jota Maia, aqui na Rádio Jornal. Muito bom. Deixa eu chamar pra vocês aqui o posto P5. Rede P5 de combustível. Qualidade acima de tudo pra vocês. Sua frota, seu carro, sua moto, seu caminhão. Não importa o veículo que você tenha. É Rede P5 de combustível. Sempre uma rede, um posto pertinho de você. Instagram e Facebook, Rede P5 de combustível. Rede P5, a confiança que você precisa. E agora com vocês, a Velo Alto. Essa é a Velo Alto. E essa é a nossa amiga Luciana, que vai falar pra você de tudo que a Velo Alto tem. Não é mesmo, Luciana? É isso mesmo, viu, Fábio? E a Velo Alto, ela é uma empresa já há mais de 30 anos do mercado. E é especializada em manutenção e venda de tacógrafos, velocímetros, odômetros, marcadores de combustível, temperatura, painel digital também, sensores, cabos e boias de tanque. Então, todo o reloginho lá, o painel do veículo é com a Velo Alto, viu? E lembrando também que somos autorizados do Inmetro e VDO pra fazer selagem, laudos e certificado do tacógrafo do seu veículo. Maravilha, é pra Indaiatuba e toda a nossa região. Então, você que tem o seu carro, sua moto, seu veículo, não importa. Traz pra Velo Alto, vai ser bem atendido e facilidade pra pagamento, né? Com certeza. Aqui vocês conseguem um precinho bom aí e parcelas aí pra poder tá pagando também. Oh, maravilha. O endereço do telefone tá na sua tela, é Velo Alto. Vem pra cá ou não? Vem pra cá. Velo Alto, a velocidade certa da sua máquina. É isso aí. Você viu que programa gostoso aqui. Hoje, a gente falando de cerveja, de música boa. Eita, coisa boa, viu? Olha, hoje o programa tá pra mim, viu, diretor? Oi? Tô falando que hoje o programa tá bom. O programa tem cerveja, tem música boa. O programa tá pra mim hoje. Tá do jeito que você gosta. Tá, minha cara? Tá, sua cara. Minha cara, né? Isso. E combina, né? Combina, ixi. Ô, Tiago, existem nove sabores, é isso? Estilos. Estilos de cerveja lá na Hofer, né? Na Hofer. Conta pra gente como que é. Como que fazem? Porque é só em datas especiais que vocês fabricam essa... Não, não, não. Não, essas, na verdade, existem mais de 150 estilos. Nossa. De cerveja. Então, quem fala assim, ó, ah, não gosto de cerveja. É porque não encontrou a sua ainda, ó. É estilo pra você experimentar, hein, Lu? Vamos ver se hoje ele acha. Ó, o Jota Maia vai beber, Lu. O Jota Maia. É, até, ó, tem a... Não, o Drake. Fala, Drake. Tem estilo pra você experimentar, hein, ó. 150 estilos pra você experimentar. Tem. Mas você acha que semana que vem eu não vou estar lá? Tem mais. Tem mais de 160, na verdade, né? Catalogados, né? E, assim, esses estilos são estilos reconhecidos internacionalmente, como, por exemplo, a Pilsen, Vienna Lager, Half Weizen, que é a cerveja de trigo, alemã. Ah, isso que eu ia perguntar. Tem de trigo também. Isso, tem. Tem três IPAs diferentes. English IPA, Red IPA, Session IPA. 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 O que seria? É, 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 India Pay Whale. IPA, India Pay Whale. Sabe a história da IPA, como é que é? Não, conta pra gente que eu fiquei toda aqui há anos, não quero de paisagem. IPA, 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 IPA. Um estilo chamado Pay Whale, tá? É uma cerveja típica, que era inglesa, né? Uma cerveja com sabor bem maltado, um amargor moderado, bem equilibrado. É uma cerveja bem equilibrada, né? E eles levavam essa cerveja lá nos navios e ela não durava, não aguentava a viagem até as Índias. Ela chegava lá estragada. E aí, quando eles retornavam, chegaram lá pro mestre cervejeiro. Pô, você faz uma cerveja aqui, ela não aguenta, ela estraga. Precisa dar um jeito nessa cerveja. E aí, na época, eles já tinham percebido que o lúpulo, que é um dos ingredientes da cerveja, que é responsável por dar o amargor, trazer esse sabor amargo. Mas não é só o sabor amargo que ele traz, tá, gente? Ele também traz aromas frutados, ele pode trazer aromas de fruta, pode trazer aroma floral, aroma herbal, coisa que lembra ervas, enfim, né? Então, o lúpulo é o tempero da cerveja. Mas ele também traz na cerveja substâncias que vão conservar a cerveja, né? Vão deixar a cerveja viável por mais tempo. Ela atua como um conservante natural. E aí, o que o cervejeiro fez? Foi aumentar a carga de lúpulo dessa Pale Ale. E fez uma cerveja mais amarga, mais lupulada do que a Pale Ale, que era tradicionalmente feita pelo cervejeiro inglês, né? E aí, deu certo. A cerveja viajou e chegou viável lá nas Índias. E aí, criou-se um novo estilo, a Índia Pale Ale. Vem daí o termo, né? Índia Pale Ale. E aí, tem os ingleses fazem, os belgas fazem, os americanos fazem, né? As IPAs, cada um com as suas características. E aqui no Brasil, como a gente ainda não tem uma escola cervejeira, a gente tenta reproduzir, né? As características dessas cervejas, que são dessas escolas. Então, ali tem uma English IPA, né? Que é uma IPA inglesa. Ela traz ali lúpulos europeus, que vai trazer notas terrosas, herbais, que são características dessa cerveja. Nossa, que chique, gente. A Red IPA, ela já é uma versão, é um subestilo, né? É uma IPA avermelhada, né? Putom avermelhado. E é da escola americana. Então, a gente usei aí alguns lúpulos americanos, que trazem notas cítricas, né? Maracujá, limão, laranja, mais ou menos essa. Mas é bem mais pronunciado o maracujá aí nela. E a Session IPA, o termo Session, a gente usa para dizer que essa IPA, ela é menos alcoólica do que uma IPA padrão. Então, a IPA, ela tem ali entre 5% e 7% de teor alcoólico. Então, nessa faixa de teor alcoólico, é uma IPA padrão. Abaixo de 5%, no caso dessa que tem 4,5%, a gente chama de Session. E acima de 7%, a gente chama de Double. Double IPA, Session IPA. É só um termo que a gente coloca no rótulo, né? Para designar que é uma IPA fora do padrão, né? Para o estilo. Menos ou mais alcoólica para o estilo. Então, essa é menos alcoólica. A Session IPA, sim. Então, essa eu vou dar para o Drake. Boa. Ô, Drake, você entendeu Session, né? Não é? Não é Session. Isso, não é isso, não, tá? É Session. Session. É, porque às vezes pode confundir, né? Está falando de bebida alcoólica e tal, né? Eu vou achar que é Session, mas não é, não. Não, não é. E essa eu vou dar para você, então, tá? Porque eu ganhei todas, eu vou te dar essa, tá bom? Tá, aí você acordou, né? Do sonho. Bacana. Mas o que, como vocês fazem nas datas especiais? Você faz alguma coisa diferente, né? Então, aqui eu trouxe alguma, eu não trouxe todas elas, né? Está faltando aqui a Vitibir, é, está faltando um, tem quantas aqui? Sete? Está faltando a Porter e a Vitibir. Mas você traz depois, não tem problema, né? Mas eu posso trazer para vocês, tá? Posso trazer para vocês experimentarem. Ou melhor, vocês poderiam ir lá fazer uma visita lá na Hofer, né? Aí sim. Conhecer lá o processo produtivo, pode ir lá conhecer a fábrica, fazer um tour cervejeiro lá, né? Que, aliás, nós temos isso lá na Hofer, o tour cervejeiro. Vocês podem ir lá conhecer e tomar uma cerveja comigo e a gente fica lá conversando. Porque, assim, ó, eu falo pouco. Eu não gosto de falar sobre cerveja, sabe? Sei, eu estou percebendo. Mas a gente gosta sim, viu? Então, ó, voltando lá para os nove estilos, então, assim, esses são os nove estilos, né, que a gente tem de linha. Então, são esses setes, né, esses sete estilos, a Pilsen, Viena, F Weising, Session IPA, Red IPA, English IPA e a Belgian Blonde Ale. E aí, tem mais a Vitibir e a Porter, que eu não trouxe hoje aqui para vocês, né? Uma pena, mas eu estava sem as garrafas lá, está em produção. Esses são os estilos de linha, a gente sempre tem ali no chope, no tepe, as garrafas. Garrafas, às vezes, pode ser que falte, mas está sempre em produção, estão sempre produzindo. E aí, fora elas, de vez em quando a gente faz umas brincadeiras, eu faço umas brincadeiras ali, faço uns testes, né? Umas cervejas testes para ver a aceitação, né? Do nosso cliente. Recentemente, eu fiz uma Trippel, que é uma cerveja belga, bem alcoólica, estava com 9% de teor alcoólico, notas frutadas, né? Uma cerveja muito... é uma cerveja que a gente fala bem forte, né? Em termos de álcool. De álcool. E aí, eu fiz lá e fui dando para os clientes experimentar a brincadeira. Fiz uma Catarina Sour. Sour, gente, é uma cerveja ácida, que traz um sabor azedo. Então, assim, normalmente quando a gente toma cerveja, a gente espera o amargor, né? Que é o tradicional. Mas existem alguns estilos que a gente chama de cerveja sour, que ela não traz nada de amargor. Apesar de ter o lúpulo, a lupulagem é bem baixa. Aliás, lúpulo é obrigatório ter na cerveja. E aí, você põe uma quantidade bem pequena, porque tem que ter, né? Então, para o nosso paladar, você quase não percebe nenhum amargor, mas vem a acidez. Mas, além de você oferecer lá para os clientes mesmo, né? Para fazer degustação, se precisar de algum funcionário de degustar, você pode me contratar. Você está à disposição. Eu estou à disposição. Está certo. Né, Jota? Jota, você hoje está solo, cantor solo, mas você tinha uma dupla antes, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente aí da história. Como é que você começou aí com a dupla? Qual foi a primeira vez que você subiu no palco, cantou aí para o público? Olha, a primeira vez que eu subi foi em locais pequenos, né? Foi em palco não, em lanchonete. Agora, num palco mesmo, foi assim uma coisa surreal que aconteceu comigo. Foi ali onde despertou mais em mim que eu ia chegar. Conta para a gente, então. Como é que foi esse momento aí? Foi lá em São Miguel Paulista. Lula. Uma praça. Só que antes de ele contar, vamos chamar Cato? Claro! Vem para cá, Cato Supermercados. Coisa boa, Cato Supermercado, né? Sempre fazendo o melhor para você e sua família. Eu estou aqui na parte de padaria e hoje eu quero falar do Panetone Cato. Gente, olha que maravilha. Olha o tamanhão desse Panetone do Cato Supermercado. É bem grandão, é para a sua família. Tem o Chocotone, tem o Panetone para você se deliciar no Natal com a sua família. Também tem pães, brioches, tudo feito aqui na padaria do Cato, que é a mais completa da cidade. E os bolos, então, para você que vai fazer aquela festa de aniversário, festa com os amigos, dá uma olhada que tem variedade de bolos. Eles também fazem encomenda já para o Natal. Então, aproveita, vem para o Cato Supermercado, que aqui é tudo delícia e o melhor preço e o melhor atendimento. Agora, ó, Chocotone, você gosta? Olha o tamanhão desse Panetone do Cato. E esse de fruta? Também. Esse daqui é meu, esse é do Drake do Produtor. E eu vou levar mais, porque todo mundo precisa ganhar presente também. Então, vem para o Cato você também. E agora, vamos lá para a Casa das Embalagens, vamos ver. Essa é a Casa das Embalagens, você encontra tudo para o seu lar, para a sua empresa, para o seu comércio, com o melhor preço da cidade e da região. Com entrega rápida e imediata. O telefone é o 3935-7783. O WhatsApp é 98944-2276. Os endereços é Fábio Roberto Barnabé e Fábio Ferraz Bicudo. O Instagram é arroba Casa das Embalagens, underline lojas. É isso aí. Agora a gente vai continuar aqui então com o papo, né, Jota? Conta aí, continua então, vai. Então, aí, a primeira vez que eu subi no palco, foi uma coisa assim surreal. Ninguém esperava, né? Nem eu mesmo esperava. A gente não tinha nada gravado. E a dupla que eu sempre me inspirei foi Zezé de Camargo e Luciano. Sempre. Sempre me inspirei neles. E a gente, a Rádio Tupi FM na época, né? Como eu falei, que a Zezé fazia show, né? Bastante show em praças públicas e tal. E ia começar lá em São Miguel Paulista, no bairro que pertence a São Miguel Paulista, já era em São Francisco, lá onde o ex-parceiro morava, né? Na época. E nós descemos da casa dele. Pegou o violão, igual nós chegamos aqui, com o violão nas costas. Igual entramos aqui, aliás. E seguimos a pé. Lá pro local, eram dois quarteirões pra frente da casa, atrás da casa dele. E nós viemos. Aí chegamos lá, né? Tudo pronto, a carreta, tudo ali, duas horas. Aí, disse, olha, por enquanto só chegou vocês. Vocês vão abrir aí, duas horas. Beleza? Tudo bem, não tem problema. Tranquilo. Aí, chegou o horário e a gente subiu, né? Subimos e tinham umas cinquenta pessoas. Lu, mas foi uma coisa assim, aí eu cantei três músicas, Zezé de Camargo e Luciano. Cara, quando a gente cuidou, a atração daquela tarde, pra noite, ia ser Jean e Giovanni. Mas pra nós, foram nós mesmo. Claro. Você acredita? Que bacana, né? Foi uma coisa legal, foi uma coisa maravilhosa. Você fala que o seu ídolo é Zezé de Camargo e Luciano, né? Bem, eu sempre me inspirei neles. Eu sempre me inspirei. Quando você canta, você idealiza Zezé de Camargo. Sim, é tanto que... Seu timbre é mais alto também, né? Mais agudo, né? Sim, sempre foi. Quanto tempo você ficou com a dupla? Eu fiquei oito anos com a dupla. Oito anos? Isso, com a dupla. Oito anos. E se desfez por conta do quê? A desfeita da dupla foi... Muita gente não sabe. Gravamos o primeiro trabalho em 94, né? Já fechamos um contrato com o EMB por dois anos. Aí foi onde eu fui conhecendo pessoas da mídia. Peninha, Vanuzer, Silvio Brito e outros. Dividimos palcos juntos. Através do EMB. Então veio o primeiro CD, em CD e vinil, 96. Estourou. Veio o terceiro CD, 99. E aí já começou umas mancadas. Então, assim, às vezes é melhor a gente seguir sozinho mesmo, dar uma pausa, né? Seguir sozinho, né? Tá certo, né, Tiago? Mas agora o importante é você focar... Isso, exatamente. ...na sua carreira solo, né? Que só tá começando agora, né? Exato, Lu. É como eu falei. Mas com certeza vai ter muitos trabalhos, né? Sim. Agora, Tiago... Oi. Vamos falar sobre a Hoffer? Isso, eu vou perguntar pra ele aqui, ó. Você tem uma estrutura lá, né? Você recebe os clientes lá, né? Sim. Olha, ele tá passando aí a fotinha... Ah lá, olha só. ...do nosso... Nossa, que top! Show de bola, né? Esse jardim, né? Que lindo. Foi inspirado nos gardens alemães, né? Que algumas cervejarias lá tem. Então, o pessoal vai ali, ó. Tem... A gente coloca mesas, guarda-sol. É um sítio, né? Olha, vai bastante gente, né? Ele é um sítio. Então, as pessoas que querem, por exemplo... Muitas vezes... Vou até acrescentar uma coisa aqui. Muitas vezes o cliente fala assim... Ah, mas, pô... Podia ter uma música ao vivo aqui, né? E a gente não coloca a música lá, né? Porque o conceito ali da Hoffer... É o quê? É um lugar pra você se conectar com a natureza... Pra você ter um momento de tranquilidade... Degustar uma boa cerveja... Conversar com a família, com os amigos... Então, é esse o clima que a gente quer construir, né? E vem construindo, né? E também vai ter os cantos dos pássaros ali, né? Pois é. Na natureza mesmo, né? O que tem de música ali é uma música ambiente bem baixinho ali, né? E como é um espaço bem amplo... Tem um lago ali também, né? Às vezes as pessoas vão até o lago, sentam ali perto, né? E ficam ali conversando, tomando uma cerveja, né? Então, pra quem não quer nem escutar a música ambiente... Consegue se afastar um pouco... E, meu, curtir ali a natureza... Maravilhoso. Ouvir os pássaros, né? O silêncio... Uma boa conversa... Exatamente. Um aperitivo, né? Olha as torneiras aí, Lu. Hã? Olha as torneiras. Esse daí é um TEP onde a gente serve o cliente, né? Então, assim... O nosso atendimento é balcão. A pessoa vai até o balcão... Já paga... Faz o pedido e já sai com o copinho cheio. Aqui a gente serve. Ah, tá. Vocês mesmos servem o cliente. Aí, sim. Eu não sei se eu mandei foto pra vocês do nosso sistema ONTEP, que é de autoatendimento. Então, a pessoa que não quiser pegar o copo cheio, quiser pegar... Aí, tá aí. Aí é o sistema ONTEP. Então, aí é o público se servindo. O pessoal pega um cartãozinho, coloca um crédito... E aí, essa maquininha, você coloca lá o cartão, ela habilita pra você tirar o chope. Ela vai marcando os MLs e vai descontando o seu crédito, né? Sim. Ah, entendi. Igual o posto de gasolina, sabe? Sim, legal. E aí, o pessoal aí se serve. Tem oportunidade aí de provar um pouco de cada tipo de cerveja, cada estilo. Tem nove torneiras, são nove estilos. Tanto no sistema ONTEP quanto lá dentro, lá naquela chopeira onde a gente serve. A diferença é que lá dentro o pessoal sai com o copinho cheio e lá fora a pessoa fica livre ali pra fazer o que ela quiser. Ah, tá na parte de fora, então que o pessoal fica à vontade ali pra encher a cara. Aí a nossa loja... Bem inteligente. E o que é legal, né? Esse sistema ONTEP, ele muda um pouco o nosso jeito de servir, de interagir com o cliente, né? Sim. Quando você vai na chopeira, ali onde a gente serve, a pessoa tá trabalhando ali, tá enchendo o copo, não tem muito tempo de conversar com o cliente, de falar sobre as cervejas. Ali no sistema ONTEP a gente sempre deixa dois cervejeiros ali, né? Pra instruir, né? Falar como que funciona, explicar como é que tira o chope. E também pra falar da cerveja. Porque você chega, você consegue puxar o cliente de lado ali, ó. E explicar cada tipo de cerveja sem atrapalhar o fluxo, né? Fazendo uma interação diferente, mais próxima, né? Se conectando ali com o cliente, né? Então, esses são os dois sistemas de serviço que nós temos lá dentro do Biergarten. E aí, de sábado, né? Aos sábados a gente também leva, porque às vezes só tirar gosto também não é o suficiente. Sábado é o dia que... É o dia D, né? É o dia que realmente a gente tem bastante movimento lá na cervejaria. Aí a gente traz alguns parceiros nossos que tem food truck. Cada final de semana é um tipo de food truck diferente. Sempre um salgado e um doce, né? E aí ele opera lá dentro fazendo... E às vezes tem porções, comidinha de boteco, comida japonesa já teve, hambúrguer, né? Enfim, pizza. Então, cada final de semana vai um food truck diferente para ter um pouquinho daquela parte da comida quente, né? Para harmonizar lá com as nossas cervejas. Entendi. Bacana. Deixa eu só chamar aqui para vocês agora o posto P5. É rede P5 de combustível, qualidade acima de tudo para o seu veículo. E não importa a marca, modelo, se é moto ou se é caminhão. Tem que vir abastecer com qualidade aqui. Isso, isso mesmo, Fabio. Estamos aqui prontos para atender nossos clientes e amigos aí com produtos de primeira qualidade, com a confiança que você precisa na rede P5. Aqui a criançada tem preferência. A criançada vem com o papai e com a mamãe, vem aqui abastecer e fala, papai, vai na rede P5 porque é qualidade acima de tudo, né, Helder? E ganha um pirulitinho a criança, né? Pode vir pedir um brindezinho que tem. Sempre tem um pirulitinho, uma balinha, sempre tem alguma coisinha para as crianças. Qualidade acima de tudo em todos os combustíveis, facilidade. Quem quer ter a sua frota abastecendo aqui também, pode, Helder? Sim, sim, faz um cadastro com a gente. A gente tem um cartão também de frota para quem queira. O que o cliente precisar, a gente está aqui para atender da melhor forma. E aí, rede P5 de combustível, qualidade acima de tudo, tem que vir para cá, né? Sim, sim, venham para cá. Abasteça com qualidade e com confiança, a confiança que você precisa. E agora com vocês, a Velo Alto. Agora vamos falar da Velo Alto, tacógrafos e velocímetros. Você não pode deixar o seu velocímetro e o seu tacógrafo parado. Dá multa e muito problema para você. Então, você que tem sua moto, carro, caminhão, você que tem empresa, acione a Velo Alto ou você vai direto até lá ou eles vão até a sua empresa. Rua Prata, 353, do Distrito Industrial. O telefone é 98990-1313. O Instagram é arroba Velo Alto. Serviço, aferição de tacógrafo, marcador de combustível, marcador de temperatura e muito mais. Vá até lá. Ah, estamos chegando em mais um finalzinho aqui de programa. Que bacana, está fazendo o Ranchinho do Sinhá aqui pela Rádio Jornal. Quero agradecer o Tiago Manzoni que esteve aqui com a gente falando, né? De cerveja boa, né? E eu vou experimentar, vou lá experimentar também, né? O horário de atendimento lá, qual que é? Então, a gente funciona de terça a sábado, tá? Se você chega lá na terça-feira, você consegue tomar cerveja, tá? De terça a quinta é horário comercial, das 8h às 5h. Às sextas-feiras, das 8h às 8h. E ao sábado, das 8h às 18h, que é às 6h da tarde. Tá, bacana. Aí, para quem quiser entrar em contato lá na Hofer, né? Isso. É importante, né? Deixa aí as redes sociais. Quero agradecer aí com a presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Para esse novo ano que vai entrar também aí, né? Muito sucesso. Muito obrigado. E aí, para quem quiser entrar em contato lá, pode entrar no telefone DDD11 981079938. Esse aí também é o WhatsApp. Tá? No Instagram, o nosso, a nossa, a nossa, a arroba, rofer.cervejaria, tá? E aí, o telefone, também tem outro telefone aqui, que é o DDD11 4591 1263. Também é um telefone que vocês podem entrar em contato. O endereço lá é via Estevam Poli 1250, bairro Bonfim, Itupeva, São Paulo. E também está todas as informações aqui na telinha para vocês, tá bom, gente? Gente, obrigado, Tiago. Obrigado, Jota Maia, por estar aqui com a gente também, é um músico aí. Suas redes sociais também estão aparecendo aqui na telinha, mas pode, não sei se tem Instagram, telefone. E termina aí com uma música para a gente, tá bom? Para a gente terminar aqui o nosso programa, tá bom? Eu que agradeço, Lua, a grande oportunidade que vocês estão nos dando, que vocês estão me dando. Aqui a Rádio Jornal, a toda direção da rádio, a locução, o JP está sempre, a gente está sempre junto, o João aí, o Drake. Estamos aí. É isso aí, obrigada, viu? Eu tenho te acompanhado, eu tenho te parabenizado, viu? É isso aí, obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Eu agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Bonito e Macho. Eita, essa é a música do Jota Maia. Bonito e Macho. Olha. Essa menina tá me dando bola, eu tenho escola e não sei o que faço, se dou em cima o seu pai me pega, se dou moleza diz que não sou macho, sou bonitão e cheio de traquejo, agarro e deixo a menina agamada. Eu não me queixo, sou sem preconceito, sendo viúva, solteiro, casada. Deito e não durmo, se faço bobagem, eu tenho insônia, se também não faço. Na briga eu bato, se fico por cima, me desanima, se fico por baixo. Deito e fruto e o sabor do meu beijo, de um cavaleiro, o calor do abraço, encho de tapa se a mulher é feia, vou pra cadeia e vergonha eu não passo. E quando vejo a moça bonita, aqueço o fogo debaixo do tacho, fico gelado se o vestido esconde, não sei aonde é as coisas de um macho, um dia desses eu fui numa festa, estava mesmo de crista pra baixo, andei tomando umas canjebrinas, linda menina caiu nos meus braços, moça elegante, bem afeiçoada, já foi deixando aceso o meu facho, só de manhã bem cedo percebi, dancei a noite todinha com o macho. Ô, judiação! Quando vejo a moça bonita, aqueço o fogo debaixo do tacho, fico gelado se o vestido esconde, não sei aonde é as coisas de um macho, um dia desses eu fui numa festa, estava mesmo de crista pra baixo, andei tomando umas canjebrinas, linda menina caiu nos meus braços, moça elegante, bem afeiçoada, já foi deixando aceso o meu facho, só de manhã bem cedo percebi, dancei a noite todinha com o macho. Só de manhã bem cedo percebi, dancei a noite todinha com o macho. Só de manhã bem cedo percebi, dancei a noite todinha com o macho. Aí lascou em Jota Maia! Tchau! Valeu, Lu, obrigado!